Começou então Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E aí como prometido, a gente tá dando continuidade a nossa série Inferno de Balas E hoje eu vou trazer um especialista no assunto É o meu amigo Jonathan Fala Jonathan, beleza? O que acontece? Ele vai trazer pra gente um pouco da experiência dele Que ele tem bastante experiência com jogos de nave Ele joga bastante há muito tempo É um cara que é muito conhecedor do estilo Tem um canal também no YouTube Vou deixar o link na descrição pra vocês também Darem uma visitada, conhecerem o trabalho dele E ele eventualmente vai trazer também alguma coisa aqui pro nosso canal Agregando algum conteúdo pra gente também E vamos fazer esse intercâmbio, entendeu? Até pra o pessoal daqui conhecer mais o estilo Que é um estilo sensacional Que são os jogos de nave, os team ups E ele vai trazer, agregando todo o conhecimento dele Mostrando pra gente curiosidades Mostrando o sistema de jogo Coisas que eu ainda não... Nem mencionei Porque são coisas complexas, né? Difícil E é preciso ter um conhecimento sobre essas coisas Pra poder trazer a informação correta pra vocês Então sobre essas coisas Eu ainda não tinha trazido Enquanto eu não tivesse um especialista Pra poder trazer a coisa com Toda clareza, com toda sinceridade E veracidade da coisa Então Pra começar Ele achou Legal a gente trazer, né? Um que eu tinha feito até um vídeo recente, né? É sobre o Mushi Himesama Na verdade eu trouxe a versão do Play 2 E ele trouxe pra gente aqui A versão do jogo japonesa Olha só que sensacional Original Mostra pra eles aí, João O manual Sensacional, cara É uma nova versão dos 360 Já tinha a de Play 2 antiga, né? Tem a cara pra caramba Não sei como é Muito cara É a original Esse aqui o Cave lançou Eu não lembro o ano Você que vê esses cartões DLC aqui Que eu nunca usei Que o meu interesse era só... Corre de gozinha aqui também Então eu nunca usei essa aí não Tá aqui, ó Muito bacana Sensacional Manual Manualzinho, hein? Se permitir Galera, olha isso Dá uma olhada Que é legal que o manual vem completo, né? Não vem só folhimento Manual completo, né? Coisa rara, né? Hoje em dia Hoje em dia a gente só tem... Só folhinha É só uma folhinha Um flyerzinho no máximo Ali um código de DLC E aqui você vê o manual Completo Da versão do 360 Do primeiro jogo Da série Mushi Himesama Muito bacana Sensacional Adorei E ele achou interessante Trazer pelo menos um pouco Por que que ele vai fazer? Ele vai mostrar pra gente Um pouco do que é o sistema de jogo Como se joga um jogo de nave, né? Na verdade é um Bullet Hell Que ele é mais da praia do Bullet Hell Desses jogos mais recentes Como ele mesmo falou De 1995 pra cá Não foi isso, João? É, 95, 96 Que é quando começou essa mudança Começou mais a ter esses jogos Com mais tiro na tela Isso Você é cadastrado Naquele site internacional Na Shmux Isso aí, ó Desde que? 2008, eu acho Só que eu tô no tempo parado também, né? Tô umas 4 anos Deu uma parada Tô mais devagar Eu voltei a jogar agora Que dá aquela saudade do joguinho Pô, cara Não pode parar, né? A gente não pode parar nunca Videogame a gente não pode parar nunca É uma parada que Você fazer uma pontuação assim No início Você vai fazendo Você vai aprendendo É tranquilo Você vai aprendendo Depois que você chega No limite no jogo, cara Aí só vem estresse O que você fizer De ponto é válido Nunca finalizar mal do que aquilo Se você faz 10 Amanhã você faz 20 Faça um mês, entendeu? Mas conforme você vai fazendo Mais pontos Aí mais perfeição É exigida de você, entendeu? Então é Que uma vez Você fez tudo certo Uma vez Pra você bater aquele ponto Tem que fazer tudo certo Então é aquele negócio Pra explicar um pouco melhor O que ele quer dizer Que o jogo de nave Não é só pegar e virar Como muita gente acha que é Pegar Ficar botando crédito E virar Não é isso O jogo de nave Não é isso O bullet hell Na verdade Ele não é isso O bullet hell Cada um deles Tem um sistema de jogo Um sistema de pontuação E você tem que atingir Aquele sistema de ponto Pra poder Conseguir Alcançar o objetivo do jogo Que não é só Apenas virar O que vai dar A vida longa pro jogo É a pontuação Zerar Você pode zerar Com várias fish Como você falou Exato Se você pegar pra zerar Também Geralmente não é tão difícil Você tem um monte de bomba Você tem vida Que você vai ganhando Por aí Você vai largando bomba O mucho remissame Então quando tu larga uma bomba O sangue do chefe Vai embora Exceção do último chefe Que ele não aceita bomba É que ele é o último chefe Do ultra É do ultra Mas no normal No mania Que vê um chefinho Geralmente as partes Mais difíceis são os chefes Tu larga uma bomba Nesse mucho remissame Vai arrancar muito sangue Arranca muito Muito sangue que vai embora Aí você vai zerar O que vai dar vida longa É a pontuação Entender o sistema de jogo Também O sistema também De como Ultrapassar os obstáculos Como desviar dos tiros Como desviar ali Dos inimigos O que vai gerar na bomba É até moleza É mole né Depende do jogo Tem jogo que exige Que você use uma bomba Acho que no mucho remissame Dá pra você gerar Sem bomba Porque é um local Assim Sem bomba Se você treinar Eu por exemplo Não zero o bomba Porque faz Até um pouco no jogo Então fica Mas o ideal É jogar sem a bomba Eu pensei desviando Aprender a desviar Nunca joguei ele muito a fundo Não Nunca joguei a fundo Assim Geralmente quando você Solta uma bomba Também você Vai estar Perdendo ponto Aqui no caso Acho que esse jogo Ele é baseado em Conexão Conectar um inimigo no outro Como se fosse um link Como se fosse um combo Você vai fazendo a sequência Se você larga uma bomba Você vai perder Essa conexão Perde o link Do combo Se você quiser pontuar Você tem que deixar A bombinha gelada Aí é que está aquele negócio Se você fez Até o estágio Final Se eu usar a bomba Uma vez E você recebeu Um certo número de pontos Para poder bater Esse ponto novo Tem que fazer a mesma coisa Direto Aí que fica Aí que o bicho pega Aí que o bicho pega Você vai ficando Ih, será que eu vou Para poder bater no outro Mas é muito bacana Muximiramos Muxirrimessando Que nome brabo Cara Andou lendo Descobri o que significa isso Sei lá Tem a ver com Princesa dos insetos É porque É bem a ver Porque é só inseto Que a gente vê no jogo Ela está montada Em cima de um inseto É mais inseto Acho que tem alguma coisa A ver com poluição Também Eu estou por fora Da história É mais no sistema de jogo Esse jogo aqui Eu não Mesmo o sistema dele De pontuação Eu não conheço Um jogo que eu joguei pouco Ele é bom assim Para você falar Sobre o geral De... É, sobre o estilo Como funciona Pelo menos o básico Mas o Futari Você jogou bastante O Futari Eu joguei um pouco mais O Black League Eu joguei mais o Maníac O Maníac Eu tenho uma boa pontuação De... Boa, bacana Boa pontuação E o Dodon Patti Também, né Que começou com isso tudo Dodon Patti Eu acho que ele é um dos mais fáceis, né O Dodon Patti É aquele esquema Ele é um jogo Ele tem duas Loops, né Que falam Você começa a ver o ganheiro Vai ter o primeiro loop Entendeu Se você zerar Atingindo algumas certas condições Que tem no jogo lá Você... O jogo vai recomeçar Vai recomeçar É um pouco mais difícil Entendeu Aí os inimigos vão mandar mais tiro Ter padrões mais difíceis Esses padrões vão mudando então, né É Vem muito mais balas E essas balas Vem mais rápidas Entendeu O Dodon Patti Mais novo Ele também tem aquele sistema De dois tipos de bomba A bomba Que explode tudo na tela E aquele outro que centraliza Isso aí Tem vários Dodon Patti Teve o Dodon Patti primeiro Aí depois teve o Dodon Patti Da Errujo Aí teve o Kedai Fukatsu E o último que lançaram Foi sair da Errujo Mas faz um tempo O Tecno? Esse aí nem do Substance Não trouxe não O Dodon Patti também trouxe O Dodon Patti também seria fantástico A gente falar sobre ele também Que foi um jogo Que praticamente iniciou, né É difícil de escolher Eleger o jogo Que começou Porque foi uma coisa gradativa Se você pegar Vai pegar jogo Do final dos anos 90 Do final dos anos 80 Assim no começo dos anos 90 Que já tinha essa coisa Do Ballet Real Mas ainda não era Porque não existia o estilo É a história que tem Que já usa Aquela vaca antiga Tuatuaplan Tuatuaplan Uma das manas de Trucks Tuatuaplan Aí uns funcionários Dessa Tuatuaplan Fundaram a Cave Foi Exato Aí tinha um jogo Dessa Tuatuaplan Que aquele Batsugan Batsugan Meu Deus do céu Batsugan é excelente Quando os caras da Cave Fizeram o Dom Patti Que algumas pessoas Conseguiram o primeiro Ballet Real E queriam fazer Colocar duas vezes Mais bala na tela Do que esse Batsugan Que o Batsugan Pra quem não jogou Pega o seu MAM E dá uma experimentada É frenético Queriam colocar duas vezes Mais bala do que Batsugan Na tela O Batsugan é bom Porque tem um tiro Bem espalhado também Ele é bacana Aí fizeram depois O Dodon Patti E a intenção era Fazer duas vezes Mais bala Que já era duas vezes Pior que o Batsugan Caraca E duas vezes Pior que o Dodon Patti Nasceu o Dodon Patti No caso aqui Esses jogos do Dodon Patti Do Dodon Patti Era da primeira Placa da Cave De arcade Primeira placa Aí depois dessa placa Eles fizeram um joguinho Lá pra CPS 2 Que é aquele Pro Gear Pro Gear muito bom Que é lateral De visão lateral Aí depois eles fizeram A placa deles mesmo Que é a Placa própria Se não me engano É CH3 CH3 Aí no caso Luchin Remensão Que já veio pra essa placa Com gráficos até Mais evoluídos De resolução maior Aqui no caso O 3x0 vai estar Com uma resolução Um pouquinho maior Porque deram aquela Botaram HD Acho que ele é nem O Piscar não Aqui ele é Refeito mesmo Então Dá pra ver Que foi refeito Ele não é só o Piscar Eu joguei recentemente Do Play 2 E realmente Tá uma diferença Bem grande Em matéria de gráfico Só pra Play 2 Mas qual a diferença Do Play 2 No Play 2 Ele tem um A câmera lenta Ali tá meio Não tá igual Do flip Fala que é slowdown Não é isso No Play 2 O slowdown Não tá muito Apurado A tendência no jogo É o que Quando lançar mais bala Ele vai ficando mais lento Pra poder você Desviar Mais facilmente Se o cara lança um tiro Ele vem rápido É um tiro só Você vai desviar O cara lança Um montão de tiro O jogo não pode Continuar com a mesma velocidade Tem que reduzir um pouquinho Tem que dar uma reduzida No Play 2 Não tá assim Não tá tão apurado Esse slowdown Então às vezes O cara vem e lança Um monte de tiro E o jogo não fica lento Aí você fica com rum Caramba Eu me vi nessa situação Várias vezes A temporada de gráfico É difícil Então pode dizer Que a versão do Play 2 É bem mais difícil Do que a do flip Porque não tem Esse slowdown Tão apurado Às vezes é assim O cara lança O tiro Até vem devagar Aí do nada Ele fica rápido Naquela acelerada Eu vi isso acontecer Mas eu achei que fosse Do sistema do próprio jogo Não tinha verdade Pra comparar Não tinha gravadores No caso O 3.6 Eles fizeram O slowdown Bem semelhante Ao do flip Então você quando vê O slowdown acontecendo Na versão 360 Sabe que aquilo ali É intencional Do próprio jogo Até pra ajudar Não foi por causa De capacidade O 360 não tá aguentando Não, não é isso É o sistema do jogo Que funciona desse jeito Até pra facilitar Até pra ser uma coisa Mais humano Porque vai ser Tanto tiro na tela Que pô É desumano Se aquela coisa Permanecer na mesma velocidade Tá entendendo Não é assim Um jogo que eu percebi Muito isso Foi a série Strikers Na 1945 Ela tem muito esse lance Originalmente O do arcade A Strikers Ela tem esse lance Ela dá uma freada Quando tá Se bem que o Strikers Geralmente as balas São bem mais rápidas Bem rápido Bem rápido Mas quando a coisa Tá frenética Tu vê que o lance Tá frenética Ele dá uma freada Tu vê se tu sente Que o jogo dá uma freada Não é bem no lowdown Dá uma freada No Play 2 Tinha até esse freado Como eu falei Ele dava freada Mas Depois acelerava Do nada Nessa fase 3 Então acho que é o Cara, essa fase é terrível Essa fase é terrível Era o pior disso Tinha uns insetos Que viram que largavam E do nada acelerava Esse chefe é monstruoso É brincadeira Esse chefe insetão Ali é brincadeira Mas o que acontece Olha o sistema do jogo A gente vai aprendendo Que são os sistemas De cada jogo Ele tem um sistema E a gente tem que aprender A dominar esse sistema Pra poder conseguir A pontuação necessária Pra evoluir Basicamente é isso E você conseguir Virar algum jogo Com um grande desempenho Enquanto no RPG Você tem que fazer O upgrade no boneco Porque tu faz o upgrade É você mesmo Quem tem que fazer o upgrade É você Na sua habilidade E você tinha A habilidade Um jogo que você tem Uma preferência maior Que se você jogou bem mais Um jogo que eu gostava Mesmo assim O que eu mais gosto É um jogo Shikigami no Shiro Foi o primeiro que eu joguei Shikigami no Shiro Que inclusive está aqui Esse é o 3 Eu gostava muito no primeiro O primeiro é o que eu mais gosto Foi o que eu me dei mais mal Não sou tão bom O primeiro é aquele Que é em 2D ainda Ele é um 3D Bem Play 2 Bem Play 1 Acho Bem Play 1 Bem Play 2 Acho que é bem antigo Mas é divertido É divertido Eu tenho o Shikigami no Xbox É aquela coisa Ninguém gosta Ninguém gosta desse jogo Eu gosto Sempre gostei De Shikigami no Shiro O pessoal me amarrei O pessoal mais gosta é o 2D O 3D também não tem essa popularidade toda não O 2D é o mais popular O 2D é o mais famoso Até porque eu acho que é o mais fácil É o mais popular É o mais fácil É o mais fácil O primeiro eu acho que é o mais difícil Esse 3D é o mais fácil também Ele é fácil A surteza eu joguei com boneco Porque para jogar com ele era meio complicado É igual porque você já não tinha aqui Que parece o Kyo aí O Iori com a roupa do casaco do Iori Não Isso Olha aqui Vê se ele não parece um pouco com o Iori Com a cara do Ki Mas com a roupa do Iori Não Parece mais o Kyo Parece o Kyo Kyo Casaquinho Mas o Iori também usa uma roupinha assim Não usa um casaquinho também Preto assim Não é? É mais o Kyo Parece o Kyo da 2003 Então o Kyo Kyo você tira a sua conclusão Vou botar aí do lado Um do lado Parece com o Kyo Ou com o Iori Então Eu jogava muito com ele É um jogo sensacional também Que eu me amarro também Aqui você trouxe também O Wesp Galuda Coletâneo Mesma coisa Esse aqui eu quase não joguei Eu joguei mais o primeiro São dois cidentes Originais Só saíram no Japão Esses jogos só saíram pro 360 No Japão Então não adianta Querer baixar A ISO aí No seu Xbox Alguns desses jogos Saíram só no Japão Mas são região livre São região livre Galuda é região livre Então já sabe Wesp Galuda é região livre E esse Muxirime Sama Futari também É o segundo Futari é região livre Qual você acha que é bloqueado aqui? Eu acho que esses dois são bloqueados Então o primeiro Muxirime Sama Aqui Deixa eu dar uma olhada E o Shikigami parece que são região fechada Mas o Futari parece que é região livre Dá uma conferida aí Dá uma pesquisada É bem tranquilo de jogar É um jogo legal Naquele site Muxirime Sama Futari Não, não Era o pessoal mesmo Era mais O pessoal ocidental mesmo O pessoal do ocidente Assim, americano Europeu Olha só O cara disputava recorde Com a galera da internet Aí pra ser De pontuação Até com o Nego do Japão Da Rússia O cara lá Os japoneses quase Não entravam de site Raramente Raramente Entrou lá Pontando o dedo Ali era mais A galera mesmo ocidental Assim, entendeu? Porque assim O japonês Ele tem que ser Bem mais E aqueles coreano maluco Que virava sem perder vida Joga esses troços todos aí Os orientais tendem a ser Bem mais disciplinados Do que os ocidentais Pega esse aí pra jogar Vai jogar e saiba o dia todinho Porque geralmente Eu vejo assim Tipo assim Eu pesquiso, né? No YouTube, né? Gameplay de showmups De bullet hell Eu vejo muito canal Pô Eu acredito que seja o oriental, né? Tem muito ocidental bom agora Tem muito ocidental Mas eu vejo assim Muito canal Pessoal ali Que não dá pra entender Os caracteres Que o cara escreve Na descrição, né? Então muita coisa ali Que tu vê que o cara Ou é coreano Ou é japonês Ou rompon Deve ser japonês Mais japonês Que o Leste tem a comunidade, né? Eles conversam mais sobre o jogo É, em tudo Os caras viram Sem perder Ah, esse não misto O cara joga um negócio Desse não misto Do começo ao fim É que se eu for começar A jogar, por exemplo O jogo desse Eu tenho que pegar A informação mais Do site lá, né? Não tem aquela informação Pessoal Pessoal do lado Da pessoa não, né? Pra trocar a informação Isso aí faz toda a diferença Pô, com certeza, né? Até porque trocaria Uma comunidade próxima Todo mundo focado naquilo Aqui no Brasil A gente tem uma comunidade ativa A gente vê que tem Porque os jogos de nave Ainda fazem sucesso Tu vê que tem muita gente Que procura, pesquisa ainda Até conheço umas três pessoas Assim que jogam no Brasil Mas algum mora lá Outro mora cá Tá muito espalhado Eles sempre Eles jogam jogos Com estilo diferente No meu Você pega mais O bullet real mesmo, né? E o que a galera Tu percebe assim Que eles jogam assim? O que o pessoal Prefere mais? Para jogar Para jogar Mas tem tudo que é gosto Tem tudo que é gosto As pessoas falam muito Jogos da quebra E tal Igual desse Mas tem Para tudo que é gosto Tem pessoas que já não gostam De jogos assim Com muito estilo Preferem as coisas mais antigas Tipo qual? Sonic Wings Sonic Wings Fire Strike 1945 Vart Vart Truxon também Eu vejo muita gente Falando do Truxon Jogando de novo Truxon Agora é um Portaio Os jogos da Toa Plane Em geral Como falou Baksugan Até porque Tem esses jogos mais novos Que é um sistema Meio complicado Tem que ser agiscar demais Para fazer um ponto Algumas vezes Aí demora Às vezes Para fazer um ponto Eu sou apaixonado Por todos eles Tanto os antigos Quanto os novos Os mais antigos É só você pegar Você joga e A pontuação É só você matar Em dia Então isso é mais reto É verdade Vou fazer com uma fichinha Aqui então Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é o que é o Tiro É para relembrar mais Aquela versão dos jogos Mais antiga De Toa Plane Os tiros eram mais rápidos A não virada no personagem Então aqui os tiros vão ser mais rápidos Os padrões vão ter menos balas E... É isso aí Os tiros mais rápidos Direcionados no jogador Com o contrato de bala O Maniac aqui É como se fosse aquele Os padrões da Cave mesmo Os padrões batendo de bala De bala de mais lentas Mas ainda tranquilo Mais ou menos tranquilo O normal da Cave Normal Antigamente os jogos da Cave Eles tinham dois lutos Você tinha o primeiro luto Quando você fazia as primeiras As condições certinhas Você gerava o jogo Com algumas condições certas Você ia para o segundo luto Ou seja, o jogo recomeçava Mais difícil Aqui no... Só que se fazer o documento Ficaria muito grande Exato O Grado Tinha que tirar o jogo duas vezes Então Aí aqui para poder Simplificar a vida dos jogadores Eles colocaram o Maniac Que equivale ao primeiro luto E o outro equivale ao segundo luto Entendeu? Então o original seria A jogabilidade antiga O Maniac é o normal da Cave Que é o inferno de bala Mais o... Significa o primeiro luto Como se você tivesse jogado E virado uma vez só E o ultra seria o segundo luto Como se você já tivesse virado o primeiro luto E já começaram a coisa no modo Muito mais frenético Isso aí Até na máquina de flipe Esse modo ultra aqui Não vem habilitado já Entendi Você tem que virar primeiro Então as condições Para você poder abrir o ultra Nesse modo ultra Aí o ultra é como se fosse Começou no loop mesmo O cara começa a... É o normal É, eu botei o normal original aqui Então bota aí o normal Vamos ver como ele fica aí Aqui tem três tipos de tiro Você tem um tiro... Aqui ó... O S Que ele é mais fechadinho Só que a bala é mais rápida A sua nave Ela é mais rápida No caso ali O seu personagem é um pouco mais rápido Então apesar do tiro ser um pouco mais fechado De ângulo Você consegue cobrir a tela De um lado para o outro Se ele se movimenta mais Entendi Aqui no W Ele é mais largo Então o tiro vai cobrir a maior parte da tela Mas o seu boneco é lento Entendeu? Então é o oposto do S O tiro mais fininho Se movimenta mais Para poder atingir todas as partes da tela No W aqui O tiro é mais largo Para poder... Você ficar mais lento Entendi Aqui o médio Aqui o médio Não é nenhum nenhum outro O tiro é meio largo Mas não é largo Que eu não entendi A nave não é tão rápida Foi essa mais ou menos que eu virei O modo seria um modo normal Pra pontuação boa Aqui Dizem que um bônus É o W O W Mas Aqui como eu não conheço o jogo muito bem Eu vou usar Acho que eu vou de S Mais descentralizado Vamos ver então Vamos ver um pouquinho a primeira fase Pra vocês verem como é que é Botando em prática o que ele falou Lembrando que ele vai estar Jogando então O nível de concentração tem que ser muito alto Então ele vai falar pouco Quem vai falar mais sou eu Né? As balinhas aqui vem devagar Não Vem devagar não Vem mais rápidas É um cheirinho só Uma balinha só Uhum Pode usar o controle de cabine É tem isso também Ele gosta de jogar o controle com o cabo Com o fio né Apesar do 360T o recurso do sem fio Por causa da latência Olha só o nível do cara Ele consegue perceber Aqui no caso na LCD dá pra perceber também um pouquinho Ah tem uma diferença A TV de tubo ela tem bem menor Então o ideal é jogar numa TV de tubo com controle com fio Então seria a condição ideal pro Nem sempre o O My Muggle progresso Ó tá vendo? Até ganha de dia Que você quer se aventurar pelo estilo Tubão A TV de tubo é a solução O nada é melhor do que o TV de tubo A tendência quando você não gosta do jogo É tu ficar com a nata e falar É pra cá né Cara Você não sabe que faz isso Esse é um detalhe Extremamente importante O cara que joga um jogo de nata Ele tem a mania de ficar andando Usando pela tela Isso é certo ou errado? É que o jogo é o negócio né cara Pra você jogar bem um jogo Seja qual ele for Nave, futebol, sei lá Tem que saber a regra do jogo né Mas no Shumup a regra básica é se movimentar pouco Tem que saber a regra A regra do Shumup na verdade é decorar Você tem que saber onde estão os inimigos Os padrões de onde que eles vão vir né É como se fosse um jogo de Até de bat em hunt mesmo Tem que saber onde estão os inimigos Pra tu usar os recursos na hora certa Então é normal É o olho baixo fundo desse Shep P Tenta falar pouco Tenta se concentrar Eu vou falando Mas é pra pessoa entender Você percebe que ele se movimenta bem pouco Ele quase não se mexe Ele fica mais ali na mesma posição sempre Esse cara tá dando O meu balde O meu Shep Ficou mais ou menos tranquilo pra passar Já deram pra entender um pouquinho né Você tá jogando no modo normal né Original Original Que seria o Easy da história Nesses jogos eu sou mais acostumado com um jogo que vem com bala mais bad e mais lento E esses 10 antigas aqui eu não... É porque você jogou pouco Como você explicou você jogou pouco com o Shri e o Misama né Jogou mais o Futari e mais os outros jogos do arcade né O nosso lance basicamente aqui tem o power up né Vai pegando o power up O legal desse jogo aqui é que não tem power up down O legal também faz ativismo quando você morre Você perde... Caiu um level né Caiu um level Ou tudo né Uma orgulha né Às vezes tem que ficar pegando... Quando você mata um... Espalha um power up pela casa Que tá ficando power up Aquilo não tende a use não Quando você morre e... Dá power down O Ultra dá Mas aí fica espalhado os power up do pé Não, aquilo ali não é... Eu acho que não é power up não Eu acho que o que vem é os... Os option Ah, sim, os option né Aqui tem dois tipos de option né Às vezes vem bomba também Tem essa que é a formação Pra não ficar mais... Às vezes vem mais uma bomba Eu tiro bem... Essa formação aqui eu tiro bem mais Ó Concentração Eu tiro bem mais... Aqui ó... Options são esses... Esse aqui que estão do lado né Sim Ele tinha um outro mod também cara Que eu joguei um pouco também Antes da captura Ah, tem um 3 Que ele bate seguindo Que ele bate seguindo Ficava tipo uma barreira de options Assim do seu lado De dois lados um do outro Então, esse aqui é... É nesse aqui mesmo Eu tô com dois options só Ah... Fica pra mudar a posição dela Fica pegando os options devagar Aqui no caso Como eu peguei a formação Ele fica paradinho né Eu botei assim paradinho Centralizando Hora de ver Tá com dois aqui Ó Enquanto tem ele Perdeu lá né Ha 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 Várias brincadeiras aqui Eu não vou usar bomba não Nem usando bomba ele tá Não, não vou não Se mesmo que eu tiver Vou até... Como eu falei Usando bomba assim Você vai se dar bem né Tinha um jogo mais antigo Acho que era de Gawin né Porque tem lance de bomba automática Acho que era de Gawin Acho que era de Gawin Acho que era de bomba automática Ah não, bomba automática Alguns jogos mais nobre aqui Tem lance de bomba automática Quando você toma o tiro Ele acha Quando o jogo percebe Que você vai tomar o tiro mesmo Ele joga bomba sozinho Ele joga bomba sozinho Entendeu? Tem o lado bom e o lado ruim né Esse aqui no caso é o trem Quando você pega o trem O negócio te segue Entendi Esse set é muito feio Ha 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 É muito feio Que engraçado Vocês estão vendo aí O Mushihime-sama Morre mas solta bomba Mas breca ou não vai ajudar? Pra durar Capota mas não breca Há um tempão de alguém A gente vai jogar só um pouquinho Esse aí Vamos partir pro outro Para mostrar um pouco mais Dos outros também né Como funciona o sistema De jogo dos outros Que você mais conhece né Acho que eu não morro nem na Opa Que é isso aí né Ha 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 É uma ladragem né O cara tomou 3 antes de tiro Tomou rio Tomou um de amor Já foi Ha 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 Por que não passa a terceira fase Vamos passar pro outro então? Vamos passar pro outro aí Vamos lá Tchau 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 Tchau